Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Olha, o Ibovespa está buscando hoje uma trégua depois de fechar em queda por dois dias consecutivos. Mas essa recuperação do principal índice da Bolsa é limitada por baixa causada aí pelas ações da Petrobras, que seguem o recuo do petróleo lá no exterior. O dólar até devolveu parte dos ganhos iniciais, mas continua no terreno positivo. A moeda americana, assim como a Bolsa aqui no Brasil, são influenciados pela baixa dos rendimentos dos títulos americanos e por expectativas, pela fala do presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse hoje que tem confiança de que o Congresso vai finalizar a reforma tributária ainda esse ano. De acordo com o ministro, o governo vem trabalhando em um conjunto de leis complementares que vão desobrar os efeitos dessa proposta. Vamos ouvir. Ainda esse ano, haverá mudanças, com toda certeza, mas nada que impeça a Câmara de ainda esse ano se debruçar sobre o texto do Senado, aprová-lo e eventualmente promulgá-lo, o Congresso poderá promulgá-lo ainda esse ano. Estou confiante de que, apesar dos prazos apertados, é bastante possível que isso aconteça. Nós estamos preparando o conjunto de leis complementares que vão desdobrar os princípios da reforma em projetos de lei complementar, para que ela tenha, produza efeitos nos prazos que estão previstos na Constituição, que estarão previstos na Constituição. Então, quero dizer que o Congresso tem sido muito sábio na condução dos vários interesses envolvidos, a começar dos entes subnacionais, estados e municípios, mas também dos setores econômicos afetados pela reforma. E quem também falou hoje foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo ele, a melhora estrutural da economia é resultado de reformas feitas desde o governo do ex-presidente Michel Temer. Falando numa palestra da Fena Brava, Campos Neto disse que a inflação brasileira está melhor do que a média mundial. Segundo ele, o objetivo do Banco Central é o pouso suave, esfriando a alta dos preços com o mínimo de custo para a sociedade. Esse foi o CNN Mercado, mas a gente volta às 5 para as 2 da tarde com mais atualizações. Você fica agora com o Brasil Meio Dia. Boa tarde.